Oi meus amores, esse vídeo vai começar diferente. Essa manhã eu tô completando 28 semanas e eu acordei tendo muitas contrações. Eu tive umas 4 ou 5 contrações com dor. Eu sei o que é contração de treinamento e eu sei o que é contração de parto, porque eu já tive um parto normal e essas contrações foram bem doloridas. Não é normal eu sentir agora. Acabei mandando mensagem pro meu médico e ele me recomendou fazer uma ultrassom. Eu tinha uma guia aqui de ultrassom que era pra eu fazer semana que vem. Ele falou, já pega essa guia, faz ultrassom hoje pra ver como que tá o nível do líquido amniótico, se tá tudo certinho, se não tem descolamento de placenta. E aí eu tô indo agora lá fazer ultrassom e vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Vou tentar gravar, tô um pouquinho nervosa, mas no nome de Jesus vai dar tudo certo. Danilo tava lavando o carro, tá dando me buscar agora. Pra gente poder ir lá ver como que tá a nossa princesinha, a nossa jadizinha. Então, e é isso, meus amores, eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu tive quatro contrações hoje de manhã. É, e o bebê tá mexendo bem? É, ela ficou muito mentira. Que bom. Tive muito hora, quando eu tive já um quarto normal. Quatro semanas. É, aí eu mandei a minha ex-administra, o médico falou, já faz a operação, você tem que fazer. Ah. Vamos ver como que tá, quatrocentos, quatrocentos. Como chama mesmo? Tá, de... Ah, vamos ver como é que tá, como é que tá pronta nele. Então, eu tenho o bebêzinho hoje, de cabeça pra baixo. Aqui embaixo a cabeça, tá vendo? Já é a coisa que começa aqui não, né? Não, não é, é muito cedo, né? Vai trocar muitas vezes aí. Tá só de cabeça pra baixo, mas tudo bem. A maioria fica assim. Coração. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Na parte do lado da luta. Coração aqui. Então, sempre que eu vou ao nosso conforto, a gente fica muito calmo na cena, né? Ver se tem um hematoma, se não tá sanguíneo, tá boa pra cima. Tá? Tá bem certinho. Vamos medir o bebê. Ó. Cabeça. Vou pegar. Cabeça. 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 Tá bom. Cabeça. O bebê está com uma altura de uns 35 centímetros, se for de lugar, e um peso de 1,137 quilos que bate a mesma idade, certinha, e está dentro do gráfico, não é gigante, mas não precisa ser, quanto é de peso? Ele 3,6 quilos e o outro 3,4 segundos. Então está mais quanto 3,5. É. É, mas está bom, está bom. Já o peso é ótimo. É, já o peso é ótimo. Vamos medir o líquido, que às vezes é melhor, pode ser a projeção de líquido. É melhor, eu vou medir o por favor. Vamos medir o líquido aqui no programa. Tá bom. Vamos lá. Ótimo aqui. Sempre desenhando um ótimo, não tem muito vermelho. Olha aqui embaixo. Então aqui o bebê está ficando esse aqui. Meio que olhando para cá, ó. Está de lado. Ele está de ladinho e olhando para cá. Está rodando. Está rodando. Está rodando. Está rodando, tá rodando. Está rodando bem perto da aula. Olha a mão no rosto, olha. A mão tá rodando no rosto. Não tem na minha cabeça já? Não tem. Não tem? Não. A irmã não esta exerciando? Não. Não esta aqui. O costinho ali abaixo. O corpo ali. Vamos pegar em frente. Vamos pegar aqui. Vamos pegar em frente. Amorizinho. A criança. A criança vai beber. Que linda. A criança vai beber. Que linda. Que linda. A criança fica perfeitinha. Está vendo? Tira esse corte. Ficou bem o olho. Boa. Que lindo. A criança não é a parede. A parede. A parede. A parede. A parede. Nesta parte. Nas próximas. A parede. 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 Acho que a gente vai dar. A parede. 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 Pode ser por causa da cirurgia. A parede. Isso. Eu percebi. Mas não. Tem que estar tudo bem. donkey. Não. Deixa isso. Kirito. Dio. Tem uma pergunta para ele. Quer perguntar alguma coisa? Tem um banheiro. A aula do tio, o tio pai. Quer fazer? A aula do tio. A batatinha. A batatinha não quer beber. Eu tenho um rosto normal. Olha o coração ali. A dor bastante deixa um pouco fosco. A imagem perdeu um pouco mais. Coração legal. Estômago pretinho. Perfeitinho. Perfeitinho. Mexia. Também tem nada assim. Olha o sexo. Olha o sexo. Olha o sexo. Perfeito. É o seu bichinho. Perfeito. Os pés não estão aqui. Nossa que grande o tio. Vou medir. Está dormindo. Está dormindo. Olha o nariz. Olha o nariz. Olha o nariz. Olha o nariz. Fica tranquila. Não tem nada que comporte aqui. É. 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 Porque se percebe ele faz um ponto. Para ver se o corpo está diferente. É. Né. Por conta da vida eu não gostei. Ah não. Você vai incomodar um pouco né. Dá muita atenção né. Da maília né. Já. Maíra está quente. Mas está ótimo. Super lindo. A gente tem que te parabenizar. Porque o seu trabalho é lindo. Ah. O que é isso? A gente faz esse trabalho no YouTube. E aí eu postei alguém hoje com a pessoa que fosse você. É. É. Muito elogio. Ah é? É. Muito elogio pelo seu carinho e pelo seu trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente. Acabamos de sair da clínica. Como vocês viram aí. Graças a Deus. Está tudo certo com a baby. Tá. É. Os problemas que meu médico colocou como poderiam ser né. Que seria a placenta né. Alguma coisa na placenta. Ou o baixo líquido amniótico. Graças a Deus não são. A gente descartou isso. E está tudo bem. Graças a Deus. Ela está desenvolvendo bem. O doutor falou aqui ó. Deixa eu ver aqui para vocês. Peraí. Ela está com um quilo cento e. Deixa eu ver se eu acho. Peraí. Peso estimado. Um quilo cento e trinta e sete gramas. Ela está com cerca de trinta e cinco centímetros. Está bem grandinha. Dentro do normal. Tá. Graças a Deus. E aí gente. Vou vir aqui a câmera para vocês. Para mostrar o rostinho. Ele conseguiu pegar uma fotinha 3D bem bonitinha. E ela é linda gente. Ela parece o Rafa. Eu estou bem tranquila agora. Bem mais tranquila. Mesmo assim. Ele me sugeriu né. Depois que o Danilo desligou a câmera. A gente já estava saindo. Ele me sugeriu fazer. Ir no meu médico. Fazer um exame de toque. Para ver como está o colo do útero. Que não dá para ver com o ultrassom. E eu vou agendar uma consulta com o meu médico. Com o meu obstetra. Quanto antes possível. Para ver como está o colo do útero. Mas fora isso. Graças a Deus. Está tudo certo. Tudo que deu para ver aqui. Que está. Ela está perfeitinha. Está tudo bem normalzinho. Dentro dos padrões. Graças a Deus. E gente. Esse médico. Ele é um amor. É a segunda vez que eu faço tração com ele. Da outra vez eu postei. Vocês amaram também. E para quem me perguntou. Sobre o médico. É o doutor. Estevam Gabriel. Estevam Gabriel. Na clínica. Atentive Center. De Campinas. Então. Para quem é de Campinas. E procura fazer. Com o doutor bem bonzinho. Na outra. Na outra. No outro vídeo. Me perguntaram. Mas eu não lembrava o nome. E agora eu estou vendo aqui no papel. E eu lembrei. É a doutora Estevam. E ele é um amorzinho gente. Ele explica tudo bem certinho. Sabe. Trata a gente com amor. Não é aqueles médicos frios. Sabe. Então. Eu me sinto muito confortável. Passando com ele. E ele. Me deu mais segurança. Sabe. Me informando as coisas da Jade. Então. Graças a Deus gente. Foi um susto. É. Ele falou assim. Que. Se não for colo do útero. Se não for para ainda. Eu fazer uns exames. De toque. De urina. Se não for nada disso. Pode ser um desconforto. Por conta da cirurgia. Né. Então. Graças a Deus. Está tudo bem. Olha só gente. Dentro do carro. Vai mexer um pouquinho. Vai tremer um pouquinho. Mas olha. Como ela é lindinha. Parece o Rafa. Olha. Narizinho de batatinha. Quadradinho. Igual do papai. Mas ela é japinha. Eu enxergo ela japinha. Olha o rostinho. Perfeitinha gente. Ela está linda. Bem bonitinha. E é isso meus amores. Obrigada pelas orações. Pela preocupação. Fiquei bem quieta. Eu estava com muita vontade de chorar. E depois que eu saí da sala. Eu saí com alívio. Sabe. Acreditando que Deus sempre faz o melhor para a gente. Então muito obrigada. Todo mundo que se preocupou. E está aí. Nossa princesa. Está bem. Vou começar a ver maternidade né amor. Eu e Danilo. Porque a gente ainda não viu maternidade. Que a gente vai ganhar ela. Mas a gente já vai começar a ver. Adiantar. E deixar tudo certinho. E preparado para ela chegar. 28 semaninhas. Já é o terceiro trimestre né. Sétimo mês. Então tudo pode acontecer. Mas graças a Deus. Não é dessa vez. É um alarme falso mesmo. E eu vou repousar bastante tá gente. Não vou ficar me esforçando. Mais do que o meu limite. É isso meus amores. Que bom que vocês estão aqui comigo. Torcendo pela gente. Pela saúde da Jade. Ela está bem. Está grandona. Está toda linda. O médico falou que ela é uma bebê feliz. Não sei se ele enxergou. Mas ele falou que ela é uma bebê muito feliz. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.